Olá, tudo bem? Toda grande conquista, seja no campo profissional ou em qualquer outra dimensão da nossa vida, vai exigir tempo ou dinheiro, às vezes os dois tipos de recursos. E é sobre isso que a gente conversa hoje no nosso Dica do Consultor. Alguns anos atrás, eu estava me dirigindo de uma cidade do interior do estado do Paraná para outra, a fim de fazer uma palestra na manhã seguinte, quando me deparei com um fato extremamente desagradável. Dois pneus do meu carro acabaram caindo num buraco e furaram. Naquele momento eu só pensei numa coisa, onde que eu vou encontrar uma borracharia? E estava tarde da noite, chovendo muito, só que como eu estava com sorte naquele dia, a 300 metros dali havia uma borracharia. Chegando lá, mais sorte ainda, encontrei o borracheiro acordado. Negociei dois pneus meia boca com ele e na hora de pagar, percebi que ele estava me cobrando pelo valor de praticamente dois pneus novos. Só que eu nem negociei muito, eu precisava sair dali, eu precisava chegar no meu destino final, paguei com gosto. O fato é que algumas vezes na nossa vida a gente se depara com situações semelhantes. Nós temos que investir tempo ou dinheiro. Naquele momento não havia muito tempo a pensar em investir dinheiro. Em outras situações da minha ou da sua vida, nós acabamos fazendo exatamente o contrário. Agora, como saber quando investir tempo ou dinheiro? É necessário investir tempo quando a atividade, a tarefa, o projeto é prioritário. Depende de você. Você sabe fazer muito bem. Você precisa alocar seu tempo naquele momento. Nós precisamos investir dinheiro quando a atividade é irrelevante, ou você não a domina, ou ainda um terceiro pode fazê-la muito melhor do que você, ou pior, a decisão é urgente. Você precisa fazer agora ou não vai adiantar pensar nisso depois? Que era o caso da história que eu contei há pouco. Só que há outras situações em que é necessário nós investirmos mais do que tempo ou dinheiro. Tempo e dinheiro. Como, por exemplo, quando você vai fazer um curso de pós-graduação ou uma faculdade, aparentemente o seu grande investimento, se você estiver pagando, é financeiro. Mas o maior não é esse. É um investimento de tempo, de dedicação aos estudos, que muitas vezes passa batido. Eu estou dando esse exemplo, mas numa série de outras situações nós encontramos o mesmo quadro. Algumas pessoas chegam a me questionar o seguinte. E se eu tiver os dois recursos e precisar investir fortemente apenas um deles? Coloco dinheiro ou tempo? Eu diria para você, coloque dinheiro. E por quê? Porque, diferentemente do que se diz, tempo não é dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, todo desempregado, como comenta um amigo meu, seria um homem rico. Tempo é vida. Se você investir dinheiro agora e perdê-lo, você poderá recuperá-lo amanhã. O tempo, infelizmente, não. É um recurso finito e que se esvai. Um grande abraço, uma ótima semana de trabalho e a gente se vê. Muita gente me questiona, por que eu não consigo implantar nem ao menos um 5S na minha empresa? O fato é que nem tudo que funciona fora do Brasil ou em outras companhias vai funcionar na nossa. E parece algo simples. Passa por um momento difícil na economia. Tenho certeza que você, que trabalha na área comercial, deve estar sentindo essa situação e preocupado com a redução das vendas. Afinal, você precisa garantir a sua remuneração e também contribuir para que a empresa atinja os resultados esperados.